A receita de hoje é esse frango super crocante por fora e molhadinho por dentro Prático de fazer e delicioso, tenho certeza que vocês vão adorar, olha só Então vamos para a receita Começa essa receita colocando dentro de um bol os ovos Acrescento o azeite Coloco o tempero pronto já com sal ou sal a gosto Acrescento o suco de limão Coloco o alho picado Acrescento o coentro desidratado Coloco páprica doce Coloco pimenta do reino Misturo bem Acrescento farinha de trigo Aqui eu tenho o frango, eu estou utilizando coxa e sobrecoxa Mas vocês podem fazer somente de coxa ou com a parte do frango que vocês desejaram Coloco todo o tempero dentro Misturo bem Aqui eu tenho uma forma, vou colocar todos eles aqui dentro Restinho do tempero que sobrar, vocês podem colocar também por cima Assim ó, não muito Ou então pode estar descascando também batata E tá passando no molho e colocando pra assar junto Como a minha forma ficou cheia, eu vou colocar as batatas pra assar separadas Agora eu levo pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus Por mais ou menos de 35 a 40 minutos Vai depender muito do seu forno Aqui eu tenho o resto do tempero que sobrou do frango Vou colocar batatas, eu estou utilizando batatas pequenas Mas vocês podem utilizar a normal e cortar ao meio É só misturar tudo e colocar na forma pra assar Levo ao forno para assar por mais ou menos uns 20 minutinhos O frango já ficou pronto Olha só pessoal, que delícia esse frango Ele fica crocante por fora, molhadinho por dentro Fica bem suculento esse frango Lembrando que vocês podem fazer com qualquer parte do frango, tá? Pode ser coxa sobre coxa, aquelas coxinhas, asa e a batata também Não precisa cozinhar ela, essa daqui é pequenininha Mas podem estar fazendo também com a normal, ó Ela fica molinha dentro e crocante por fora Essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês e deixem os comentários aqui Porque essa receita é super prática Beijinhos e até a próxima